Vou convidar uma pessoa a mais pra conversar com a gente, porque nos últimos três anos quase que dobrou o número de brasileiros que decidiram morar fora do Brasil, que decidiram imigrar. Vou chamar pra cá o Max Peterson. Enquanto ele se aproxima, queria saber, Serbácio, quem são esses brasileiros que saem? São pessoas que estão buscando aquilo que não encontraram no país. O país está com alto nível de desemprego, com dificuldade das pessoas estruturarem planos de longo prazo, e as pessoas vão pra fora porque veem em outros países uma condição de melhor planejamento, de melhor resultado do imposto que recolhem, por exemplo. E segurança pública também, né? É consequência de tudo, porque boa parte dos brasileiros que tem alguma condição de ter uma vida com escolhas, que já não é algo tão comum no Brasil, percebem que o do imposto que pagam tem que ainda pagar dobrado pra ter a própria segurança, a própria saúde, a educação privada dos filhos. Então, muitos vão em busca desse melhor equilíbrio, de talvez fazer a vida, pagar impostos e ter uma melhor retribuição dos impostos pagos. Só que não é simples, né? A gente tá com o Max aqui, ele é do Ceará e foi pra Paris. Antes da gente contar a sua história, vou mostrar só um vídeo pra vocês entenderem porque que eu trouxe ele pra cá. Ele é muito divertido. Olha só o que que ele falou sobre a chegada a Paris e a decisão de cortar os cabelos. Algo simples, né? Vamos ver. Mas cortar o cabelo aqui pra mim é muito difícil. Por quê? Porque os cabeleireiros botaram na cabeça, quem sabe cortar cabelo cacheado, eles não sabem. Aí eu chego lá, a primeira vez que eu fui, eu disse, mulher, corta só as pontas, tu deixa um pouquinho dos cachos, porque os cachos são minha personalidade, tu não pode cortar porque mãe briga. Aí ela pegou, rapou minha cabeça. A segunda vez que eu fui, rapou minha cabeça. Isso eu fui em vários diferentes, tudo enraparam minha cabeça. Hoje, quando eu vou no cabeleireiro, eu já levo o pendrive com a musiquinha de Carolina Dickman, Love by Grace, ali já toca, eu já choro e já fica por isso mesmo. Já fica lá com a musiquinha da Carol Dickman, né? Relácios de família, pronto. Porque é difícil se fazer entender, é difícil. Tem um choque cultural mesmo, né? Não, realmente existe todo esse choque cultural, então vai desde a comida até a forma de se habituar, de ir no banheiro no inverno, então tipo, há toda uma adaptação, inclusive pra mim, como cearense, que vem uma das regiões mais quentes do Brasil, então tipo, eu já cheguei em Paris no mês de setembro, então já era começo de outono e já começava o frio, que pra mim era tipo 18 graus, mas isso pra mim já era congelante, e aí eu fui descendo até menos 10. Então até lá foi toda uma aventura de adaptação com comida, com a ideia de, por exemplo, você vai comprar um pão, você precisa colocar luva, colocar cachecol, colocar bota, colocar tudo, então tipo, depende muito do tema, mas há muito uma adaptação com um pouco de tudo na Europa. Você falou de ir ao banheiro, mas tem diferença de ir ao banheiro no Paris ou aqui? Pode falar. Desde o que você pode contar, né? É por causa de tirar a roupa, que você tá dizendo que é muita roupa pra tirar? Não, não é nem tirar a roupa, tirar a roupa é o melhor, mas é tipo... Não, é porque é tipo assim... Quando você tá no banheiro, tudo bem, a cidade é adaptada pro inverno, mas aí quando você toma aquele banho quente, que você abre o box e vem aquele vento frio, pronto, ali, acaba com você. Tá entendendo? Tipo, você sentar no vaso, o vaso é gelado, mesmo que você coloque a toalhinha ali, mas tem aquele ar-condicionado que sobe. Tá entendendo? Então tipo, são várias coisas. Nunca tinha pensado nisso, é. É, mas tipo, eu tomo banho, viu? É porque quando é a Europa toda e tudo, mas eu falo, não, tá fazendo menos 10, vamos tomar um banho. Mas é muito sofrido. Não é como você tá aqui no Rio e você toma um, dois, três por dia porque você tá transpirando. Primeiro, a gente não transpira, mas tem todo um trabalho psicológico pra você poder ir tomar um banho. Não transpira no inverno, porque olha o que ele falou do calor na França. Gente, eu vou aproveitar esse vídeo pra dar um conselho pra você que quer vir pra Europa, quer vir pra França, quer vir pra Paris, no mês de junho, julho e agosto. Não venha. Venha não, porque é um calor da molesta. É um negócio pra limatar, pra listuricar, a não ser que você seja como o João Andar que acha que vou morrer queimada. Aí você vem. Porque, minha gente, tem paria não, viu? Tem paria não. Eles acostumam você com frio, eles botam assim, menos 10, em dezembro, janeiro, fevereiro. Aí acostumam você com frio pra quando chegar no mês de julho, chegar numa fervição dessa. Gente, não é humano. Você foi estudar teatro em Paris, né? Eu estudo até hoje. Tá estudando teatro. Me digam, vocês conhecem alguém que resolveu imigrar? Porque a gente tava falando de quem saiu. Todo mundo, eu conheço umas quatro famílias de amigos muito próximos que foram embora. Você também conhece alguém? Portugal, né, principalmente, muita gente vai tentar a vida nova, principalmente por questão de segurança, né? De todo mundo se sentir bem inseguro, assim. É. Minha irmã e meus dois sobrinhos, meus únicos sobrinhos, estão morando já faz mais de um ano lá em Toronto, lá no Canadá. Vamos inventar esse frio que ele falou aí tudo. É, não, eles já estão se acostumando. E eu tenho um dos meus melhores amigos, mora já há oito anos em Nova York, todo inverno rola uma depressãozinha. É a hora que ele liga e faz câmera com a gente, troca uma ideia, volta aquele calor, aqueles amigos falam bobagem e tal, pra dar uma calentada no coração, porque o inverno é tenebroso pra ele. Quanto tempo lá? Três anos já. Vai ficar por quanto tempo? Só Jesus sabe, porque, assim... Não, é muito relativo. Se eu voltasse três anos e dez meses, por exemplo, no tempo, eu não falava francês, eu não tinha a mínima noção, eu tava na Universidade do interior de Ceará, então, tipo, foram coisas que a vida foi me propondo. E há três meses eu não sabia que eu ia ter sucesso todo no Brasil com esses vídeos que eu tô fazendo. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto pras possibilidades que a vida dá. Eu tenho o meu objetivo de vida e aí depois eu olho os caminhos que eu tenho pra seguir e eu escolho qual eu vou seguir. Então, se você me perguntar o que é que eu vou fazer no Natal, eu sei, mas o que eu vou fazer no próximo ano, aí, é a vida que vai decidir. Prefeito, você continue fazendo seus vídeos pra divertir a gente, que aí, então, o futuro te apresentei com coisas boas. Claro, eu tenho só que aproveitar a oportunidade pra mandar um cheiro pro povo lá de Farias Brito, porque a cidade em peso tá assistindo e eu tenho que mandar um cheiro pra todo mundo. Então, manda dois cheiros, manda cheiros de todos nós. Mandar um cheiro e pra todo mundo também que tá assistindo os vídeos, porque, só resumindo, foi muito louco eu chegar de férias no Brasil, porque eu tô de férias, e ver pessoas me esperando no aeroporto, em praia, em lugar, no Cristóia Dentão, em qualquer lugar, as pessoas me parando. Então, isso pra mim é muito... Só o começo pra quem tá fazendo os cursos de ator, né? Só o começo. Max, por exemplo, você falou que não sabe o que a vida tem pra te reservar. Se fosse, por exemplo, fazer parte do Cirque Eloise, o que você acha, com o que você poderia colaborar? Mulher, o máximo que eu cheguei perto do circo foi quando eu me balançava na rede, que eu me pendurava lá em cima. Acho que foi o mais perto que eu cheguei, mas, tipo, eu admiro demais a profissão do circo. Vou ter que fazer uma tradutora. Ele amou muito, tá? Felicitando os dois, né? Tá até bem. Parece que ele compreende pra muito de choses hoje, eu penso que isso é. Porque eu tô dizendo que eles não tão entendendo o que a gente tá falando, e eu falei pra eles que eu tenho gostado bastante. Ah, mas é só elogio que a gente tá fazendo, né? Não, tô falando só elogio, pelo amor de Deus. Só elogiando. Você pode falar mais um pouquinho que eu posso fazer a tradução. Ah, é, então ele contou pra ele o que eu disse de que não há barulho, de que vocês são altamente suaves, que a descida é muito delicada, muito amortecida realmente, né? É, eu não vou falar o meu francês depois de você ter falado. Não? Eu ia arriscar, não, não, não. Pode falar pra eles que nós gostamos muito, estamos encantados e que esperamos que eles tenham uma boa passagem aqui pelo Rio. Ela disse, em fato, que eles estão todos encantados e ela soube uma boa passagem para o Brasil e que vocês vão ver em breve, talvez. Isso, ele ainda... É bom porque ele fala e ele acrescenta no final a minha fala, né? Que ele ainda botou assim, que vocês voltem, quem sabe, em algum momento. Eu não tinha falado isso, mas era isso que eu queria dizer. É, faz parte do jogo, é o nosso. Mas era isso que eu queria dizer, exatamente. Merci beaucoup. Merci. De nada. Fica dos cachos agora, aí, reclama aí do cacho, vai. É isso, minha gente. Eu ia, eu ia, achei que hoje eu ia gastar um pouco do meu francês.